E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, seja bem-vindos aqui ao Curso de Guitarra Online. Eu quero te convidar a conhecer o Curso de Guitarra Online. Tá o link na descrição, cursodeguitarraonline.net Tenho certeza que tu não vai te arrepender de clicar nesse link e conhecer o conteúdo do curso que é baseado nessa didática que eu venho apresentando aqui no canal. E eu tenho certeza que assim como muitos dos meus vários alunos que eu já tenho no curso, se tu vieres a ser meu aluno, tu vai sair plenamente satisfeito quando chegar lá no último módulo do curso e tu vai com certeza conseguir tocar, tirar música de ouvido, conseguir improvisar, conseguir compreender quais são os caminhos mais fáceis para criar arranjos, para solar, para improvisar, para compor. Ou seja, o curso ele é voltado para dar base para que o aluno consiga ao final do curso de verdade entender como é que funciona a guitarra e como inserir a guitarra no teu meio musical, da forma como tu vives a tua música. Então esse é o grande projeto que eu tracei ali no Curso de Guitarra Online e eu te convido a conhecer. Tem vários depoimentos de vários alunos meus aí ao longo do canal e eu tenho certeza que assim como eles que estão satisfeitos e conseguindo entender a guitarra e o estudo musical, tu também vais conseguir atingir os teus objetivos e realizar o que é o ponto principal, realizar o teu sonho. Deixa eu te ajudar a realizar o teu sonho de tocar guitarra. E tem também o e-book, tá o link na descrição, baixa o e-book gratuito de como tirar música de ouvido, que são ferramentas que eu uso até hoje para poder tirar música de ouvido. Beleza, gente? Vamos falar então quais são os efeitos, os pedais ou pedaleiras, enfim, que a gente deve usar na música da igreja, na música evangélica. É o seguinte, eu venho, como eu já venho falando para vocês, desde a década de 90 tocando na igreja. E foi, na verdade, em 1998, salvo engano, ou 99, foi 98 para 99, porque eu comprei minha primeira pedaleira, olha o tempo que já tem, né? De 1998, 99 até aqui, faz tempo já, 99. 1999 foi quando eu comprei minha primeira pedaleira, salvo engano, foi esse ano aí. E acontece o seguinte, o que eu percebi? Que na música evangélica, desde lá do passado, até os dias atuais, ou seja, isso aí já são mais de 20 anos, a gente tem alguns efeitos que a gente tem obrigatoriamente que ter para tocar guitarra. Claro, não tenho nenhum, né? Por exemplo, aqui, eu acabei de desligar o meu delay. Eu estou cru, sem nada, né? Então, não importa o estilo musical que tu toques, o importante é realmente conhecer ritmo, é conhecer os acordes, como eu falei ontem, tá legal? E depois, obviamente, se tiver a oportunidade de estudar, aí eu te convido a fazer o curso de guitarra online comigo, aí conhecer as escalas, a aplicação da escala, enfim. Mas, o ponto mais importante que eu ressalto aqui, é que, na verdade, no fundo, no fundo, a gente não precisa de pedal nenhum, a gente não precisa de efeito nenhum. A gente tem que saber utilizar as ferramentas que a gente tem. Isso eu já venho falando ao longo de vários vídeos. Mas, eu acredito que é essencialíssimo ter alguns tipos de pedais. Cadê a minha canetinha? Tá aqui. Eu acho muito importante ter, logo de cara, o coros. Porque o coros, ele faz uma cama muito boa. E a música na igreja, a maioria das músicas, não importa qual música é, né? A maioria delas, elas têm um cunho mais de dar básico, né? Pra poder passar uma mensagem. Então, aquela coisa mais calma, não é tanta pancada assim, né? Mas, é legal de ter um coros. Também, se puder, adquire um delay. Isso daqui também é um negócio que ajuda muito pra dar um sustenho a mais, né? Já que não dá pra ter um reverb, por exemplo, usa o delay de uma forma... Eu vou mostrar aqui como é que a gente pode utilizar. E, é bacana de ter, ó, um overdrive. Tá legal? Por que eu falo overdrive especificamente? Porque o pessoal acaba comprando distortion ou metal, né? E isso não é muito legal pra música que se toca na igreja. O overdrive, ele é um drive praticamente meio que natural, né? Porque ele foi extraído, basicamente, de distorcer o amplificador. Então, é bacana de ter... Esses três pedais aqui são essenciais. Vou mostrar pra vocês. Então, começar pelo coros. O coros é bacana porque ele dá uma sensação de que... É como se eu estivesse tocando até um violão de 12 cordas, né? Olha a diferença, né? Agora, assim. Com. Viu a cama que ele dá? E até mesmo, pra fazer rock pesado, ele funciona bem. Porque, olha só. Esse é um acorde muito usado na música da igreja, né? Ou então, por exemplo, dó sustento menor. Por exemplo, né? Agora com o coros, olha a diferença que faz. Ele dá uma boa preenchida. Então, ele preenche bem os espaços vazios. E, especialmente, se tu não tens, por exemplo, um teclado. O coros ajuda muito a dar uma enchida na coisa. Não importa o tipo de música, como eu estou falando. Na igreja, a gente toca, basicamente, o quê? É pop, rock, né? E algumas baladas. Não a balada de festa, né? Mas aquela música mais suave, né? Bem mais tranquila. Então, assim. MPB é muito difícil, né? Bossa Nova, samba, baião, shot. O shot, de vez em quando, né? Mas não, a gente não toca tanto isso na igreja. É mais pop, né? Então, por exemplo, as músicas do estilo Hillsong, né? Que acabou tomando bastante as igrejas, né? Entrou bem no mundo das igrejas. O estilo que o Diante do Trono trouxe também entrou muito no meio da igreja. Que é um estilo mais pop, né? Mas não é tão elaborado assim. Mas ele entrou bem forte nas igrejas, né? O que mais? Depois, também tem aquela banda United, também. Que acho que é da Hillsong também, né? É... Que mais? Jason Lupton. E aí vem toda essa galera nessa pegada, né? Especialmente depois ali da década de 2000, dos anos 2000 pra cá, veio o pessoal ali como David Killam, é... Que mais? Pastor Cirilo, se eu não me engano, né? Eles trouxeram muito essa linguagem do pop pra música da igreja, né? Eu venho ainda de uma fase em que era aquele estilo mais tranquilão, né? Principalmente ali no final, meados da década de 90, era uma música mais tranquila, não rolava uma coisa muito pesada, as guitarras não eram tão pesadas como hoje, né? Então depois veio, por exemplo, Thadis Roberto. Thadis Roberto vem com uma... com uma pegada bem pop, mas muito pop, mas bem atual, muito moderna, né? Ele tem ali... A base da banda dele eram... São músicos, né? Eram músicos com uma pegada muito moderna, muito interessante a sonoridade que ele trouxe, né? E ele como veio da noite, né? Ele tocou há muitos anos, ele era back vocal do Jota Quest, então ele trouxe a pegada moderna também, né? Que já vinha sendo utilizada no pop, digamos assim, fora do universo evangélico. Então ali a guitarra, a gente percebe o seguinte, é o chorus, basicamente, para fazer a cama, até mesmo para fazer uma pegada mais pesada mesmo, o chorus preenche bem, tanto quanto o drive, né? Claro que o drive dá uma pegada diferente, né? Mas vocês perceberam aqui no exemplo do chorus que ele é bem importante mesmo. No delay, ó, eu tenho... Eu coloquei aqui o delay, deixa eu colocar um pouquinho mais de... de volume de delay, para sair bem. Então ele tem essa característica, principalmente nas músicas mais suaves, né? Aqui eu não coloquei o tap tempo, né? Mas aí tem essa opção de colocar o tempo, né? Agora, sem o delay, isso aqui vai perder um pouquinho do... Fica legal, obviamente. Viu, ó? Ficou seco pra caramba, né? Bom, então, dessa forma aqui o delay, ele ajuda bastante. Agora, a combinação do delay com o chorus, olha como fica bacana. Olha só como já rolou. Olha só a diferença de sonoridade. Agora vamos pro overdrive. Aqui eu vou usar exatamente um overdrive bem suave, tá? Até porque na música na igreja, a gente não precisa de muito, muito, muito drive. Tá? Então, o overdrive é aquele... aquela distorção, mas... ela pode se tornar pesada até, mas ela não chega a ser como metal, como distortion. Então, ele é um overdrive. Ele é uma... uma saturação maior do som, né? Então, a mesma coisa, ó. Só que sem delay, sem nada. Só o overdrive, ó. Deixa eu colocar aqui no... no captador da ponte, né? Viu que ele preenche bem o espaço? Tô tocando aqui mais ou menos no estilo que se toca hoje as músicas, né? Agora, com delay, olha como fica legal. Percebe? 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 Para acmada. Percebe? O delay dessa preenchinha Então daqui, mais uma vez, um outro exemplo Até mesmo para fazer os solos Se eu coloco os três juntos Ele dá para preenchir Aqui só com o delay e o overdrive Agora o delay e o overdrive e o coro Deu para sacar mais ou menos Que com esses três pedais aqui Coros, delay e overdrive Eu consigo tocar vários estilos musicais Até mesmo, por exemplo Baião, né? Por exemplo E é shot Aqui eu só coloquei o coro Porque eu estou fazendo um ritmo Que está pedindo algo mais seco Posso tocar uma bossa nota Por exemplo, tira um pouquinho mais Do nível, do volume do delay Do nível, do volume do delay Errei Eu acabei de inventar essa harmonia Acabei errando ali esse mi com Com nona, né? Mi com sétima e com nona Mas não tem problema Tem que errar mesmo Aqui é o nosso laboratório Então é o seguinte Eu consigo Tu viu que eu coloquei só um pouquinho de delay? Só para dar uma caminhazinha bem de leve Até até um pouquinho a mais do que eu uso Para tocar uma bossa Para tocar ritmo no bar brasileiro Mas é só para vocês terem uma ideia Que eu consigo passear pelos vários estilos Que a gente toca na igreja Com esses três pedazinhos aqui Que são essenciais Tem um aluno meu, o Fábio Que é de Niterói Ele me pediu uma dica Para indicar Para ele quais os efeitos Ele deveria comprar E ele comprou exatamente Um delay O corte E também já tinha lá Um DGI DGI 20, se não me engano Da Berger Que é muito bom E tem overdrive E ele está super contente Com o resultado Desses três pedazinhos Que ele está usando Ele está usando uma fonte também Da Power Play Que é muito boa Não estou sendo pago Para falar aqui Da marca Mas é legal De indicar coisa boa Para os alunos, né? Então eu considero Vocês aqui do canal Que se fossem meus alunos Então percebam Que são três pedais essenciais Até surgiu uma dúvida Ontem Se eu não me engano De um assinante do canal Que é a Miria E ela estava perguntando Pô, eu quero comprar pedal Pedaleira Não sei o que O que eu faço Não sei o que mais E aí Isso me trouxe Essa ideia De quais são os pedais Bacanas de comprar Para ter no teu set de pedal Agora pedaleira Pedaleira é o seguinte Qualquer pedaleira Que tu comprasse hoje em dia Vai atender Os teus anseios Digamos assim Por quê? Porque na pedaleira Sempre vai ter chorus Sempre vai ter delay Sempre vai ter overdrive Então hoje As pedaleiras estão muito equilibradas Em termos de sonoridade Então as pedaleiras da Zoom Estão muito boas As pedaleiras da Boss Sempre foram excelentes As pedaleiras da Digitec Também são excelentes Sempre foram muito boas Que marcas mais? Pedaleiras da Vox Pedaleiras da Line 6 Topíssimo de linha Então assim Qualquer pedaleira Que tu comprares hoje Nova Não estou falando Das mais antigas Mas das mais novas Tu vai encontrar timbres Muito semelhantes Aos pedais Eu sou muito mais fã Dos pedais Quando eu toco na pedaleira É bacana pela praticidade Mas eu não curto muito A verdade que ela me passa Porque eu sei Que não é a mesma coisa Que um pedal Um pedal é mais orgânico Então é um gosto pessoal Isso vai muito de cada um Agora Por exemplo Eu estou usando aqui Cinco pedais Só que um é loopstation E eu tenho Um overdrive mais pesado Que é o hot drive Para complementar Esse overdrive mais leve Mas é porque É mais para dar aula Para dar exemplos Gravar os vídeos no canal Mas basicamente O que eu uso é Delay, chorus E overdrive É isso E é aí que eu consigo Passear em qualquer estilo musical O tempo está indo muito rápido Aqui Eu falei bastante Mas eu acho que é um assunto Sempre bem polêmico Bem chato Acaba atacando O pessoal que é louco Por pedais Mas Eu estou te dando aqui A minha experiência De mais de 20 anos É legal pra caramba De ter vários pedais Eu tenho um trêmulo ainda Que está guardado ali Eu tenho um auá Mas Na prática Gente No dia a dia Na maioria das músicas Que a gente toca na igreja A gente está agora falando na igreja Mas até mesmo fora da igreja A gente utiliza basicamente Esses três pedais aqui Tem um vídeo De um De um Guitarista Acho que é de Brasília Que foi Um camarada meu aqui Do canal O Ederaldo Abraão Que me indicou Que é o Pedro Carpinete Uma coisa assim E ele fala umas verdades Bem bacanas Depois eu vejo Se eu encontro o canal dele por aqui E ele falou exatamente isso É um músico também Experiente Da noite E ele falou A gente precisa ter um chorus É chorus e delay Basicamente Até o drive A gente não precisa tanto E é verdade Claro que a música moderna Ela exige muito da distorção Mas muita distorção atrapalha Então tem que tomar muito 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 cuidado Quando for usar a distorção Especialmente dentro da igreja Porque tu pode Bagunçar Todo o arranjo Mesmo que ele seja simples Mesmo que seja O cara Está em uma semana Tocando teclado O cara tem uma semana Tocando baixo O cara tem duas semanas Tocando bateria Que a banda Começou a fazer aula E tu tens um mês Tocando a guitarra Tu pode até Saber um solo Bacana e tal Mas se tu colocares O overdrive Fora de hora Tu vai bagunçar tudo Tu pode tocar Com uma banda Eu estou entrando Em um outro assunto Aqui Mas vale a pena falar Tu pode até Entrar em uma banda Que toque só feijão Com arroz Todo mundo fazendo Dozão Teclado Dozão Pé de galinha Como fala meu amigo William Do curso de teclado online Indica o curso do William Que é top de linha Tá legal Cursodetecladoonline.com Vai lá Indica pro tecladista Da tua igreja Que eu tenho certeza Que ele vai sair Tocando Ao No decorrer Do curso do William Que é um cara Gente boa pra caramba Atente todas as dúvidas Dos alunos No estilo aqui Do curso de guitarra online Então é o seguinte Cara O baixo pode fazer Só a cabeça O teclado Só o pé de galinhazinho Lá E a bateria Só Sem virada Sem nada E o guitarra Também fazendo Dozão Aqui Se fizer bem feito Tu não vai precisar De nenhum efeito O importante É o produto final Mas com o Corus Tu vai complementar O pé de galinha Do teclado Tu vai dar Uma base boa Pro baixo Complementar a gordura Do negócio Porque o Corus Dá uma gordura E o Delay Dá um pouco mais De gordura ainda Porque ele segura Mais o som O Overdrive Toma muito cuidado Principalmente Se tu fores iniciante Tá legal Então eu vou finalizar O vídeo aqui É como eu tô falando São dicas apenas Essa dica demorou mais São 20 minutos E pouco Que eu tô falando aqui Já né 19, 18 minutos Sei lá Então tu vai sair aí Depois da edição Mas São dicas importantes Que eu tô te falando Cara São 20 anos Que eu toquei Dentro da igreja Hoje em dia eu não toco mais Por questão de não ter encontrado Ainda uma igreja Pra eu tocar Né Mas E também Porque eu toco Aos finais de semana Então É o meu trabalho Então eu acabo que Não tenho Não consigo Por exemplo Participar dos ensaios Na igreja Na igreja Enfim Então É por isso também Que eu não toco Nenhuma igreja Mas É Se eu chegar Hoje numa igreja Eu vou chegar Com esse sete de pedaços Aqui ó Acabou Três Acabou Não Não precisa mais nada Ah Daniel Pega lá Aquele teu pedal board Enorme Não Não vou pegar Porque eu não preciso Daquilo Eu não preciso De tudo aquilo Aquilo vai roubar Sinal pra caramba Então quando eu tocava Na banda de baile Eu usava Todos aqueles pedaços Porque ali eu tocava Vários estilos Mas Teve uma vez que eu testei Na banda de baile Eu levei exatamente Esses três pedais aqui Sabe qual foi o resultado? Eu dei conta do recado Com apenas três pedaizinhos Salvo engano É não Foram três pedais Não Eu nem levei o chorus Eu levei o delay E o overdrive Só E um pedal de afinador E resolveu a parada Percebe que É Esses pedais aqui É o que eu chamo De pedais essenciais E no curso eu explico Sobre esses pedais Tem um bônus lá Que eu falo Dos pedais essenciais Tá legal? Então é o seguinte Esse é o recado de hoje Espero que tenha atendido E é como eu sempre falo O papel do músico na igreja É o que? De levar o povo à adoração De levar o povo É compreender uma palavra Cantada Que é fruto De uma palavra lida Então tem isso na tua mentalidade Tem isso no teu coração Muda a tua forma de pensar Se tu acha que tu tens que tocar Igual o Cacau Santos Ou os meninos O Roger Franco O Roger Franco na igreja Esquece porque não é assim Que tu toca na igreja Não é show Não é entretenimento Ali A música tem um papel Basicamente De levar o povo à adoração Um papel de ritual Não importa a igreja Que tu vá É pentecostal É... Como é que fala? Tradicional Não é pentecostal Não importa A igreja sempre vai usar a música Como uma ferramenta Para ajudar o povo a adorar a Deus E conhecer mais da palavra de Deus Que é a Bíblia É esse o papel Então não adianta tu achar Que tu tens que tirar Os solos mais mirabolantes Porque tu não vais precisar Usar isso aí na igreja Primeiro que tu vai jogar A atenção pra ti Então até mesmo Fora da igreja A gente não deve ficar Fazendo solos intermináveis A gente tem um momento certo Pra fazer o solo Por exemplo Em banda de baile que eu toquei É... O solo Era um pedacinho de nada Era um... Sei lá Quatro músicas Que eu fazia solo de verdade De um universo De mais de 50, 60 músicas Que era o que a gente tocava E hoje eu toco Ao final de semana Varzinho É... O solo também São... Acho que duas, três músicas Que eu faço solo E também o repertório De duas horas Três horas Mais ou menos E... Eu não preciso levar Mais do que isso daqui Então tem até uma Uma palavra aqui Bacana Pra falar Tem o meu professor Olha como eu tive sorte De ter professor bom Aqui em Spaneca Eu tava vendo O Facebook dele E... Ele falou umas palavras Sobre a morte Do Alan Holdsworth Que foi um Guitarista genial Que acabou falecendo Acho que tem um mês Mais ou menos E ele falou assim E foi Alan Holdsworth Genial Mudou os conceitos da guitarra Linda missão cumprida E um legado artístico A ser explorado Enquanto isso No mundo líquido Ele colocou entre aspas Dos novos heróis Da guitarra Dos novos heróis Sem gordura na chapa E falta de quilômetro rodado Segue a infestação De guitarristas Nutella Olha que coisa legal Guitarista Nutella Cheio de marketinho Market, né Tocando truques Em dó maior Carregados de Shimmer Aquele pedalzinho Shimmer lá Com milhões de views Na internet Isso sem falar No nível da música Popular como um todo O buraco é bem mais embaixo É de se repensar E é verdade Ele puxou a orelha Aqui Da galera Porque ele é um professor Com mais de 30 anos De experiência já Ele já fez várias E várias produções O vídeo hoje está longo Mas enfim Não importa Deixa rolar E é importante A gente ter essa reflexão Porque na música Em geral A música que toca na rádio A música que vai pro DVD A música que vai pro CD A música que toca na igreja A música que se escuta Em barzinho A música que se escuta Em festas De formatura De casamento Enfim A música no geral Ela tem o papel De levar Ou entretenimento Ou uma mensagem Ou seja Sempre a música Vai levar uma mensagem Mas falando especificamente Do assunto Da nova série Que é a guitarra Dentro da música evangélica A guitarra Ela não pode ser exagerada Ela não pode ser exagerada Primeiro que fica chato Põe isso na tua cabeça Fazer um milhão de solo Fazer 500 milhões de acordes Usar todos os efeitos possíveis Efeitos possíveis Que é o assunto do vídeo de hoje Vai atrapalhar A brincadeira Que no caso Não é brincadeira É coisa séria A gente está lidando Com pessoas Que estão ali Para buscar a Deus Então eu estou trazendo aqui A minha visão De como deve ser A guitarra da igreja Tá legal? Então é isso daí Chega que o vídeo Ficou muito grande Mas não tem problema Não importa se o pessoal Não assistia ele inteiro Mas eu acho que é um assunto Que merece uma atenção especial E é um puxão de orelha sim É um puxão de orelha Porque eu quando comecei Ninguém me falou isso E eu fazia um monte De coisa errada com a guitarra Colocava distorção Em tudo quanto é música Música leve Lenta Eu colocava distorção Atrapalhava tudo Chamava atenção Era rebeldia Falando mais alto Então fica aqui A chamada de atenção E a reflexão De que a guitarra Ela tem um papel Muito bem cumprido E os efeitos Devem ser bem utilizados Pense nesses três efeitos Se você não sabe Para onde começar Comprar os seus efeitos Compre esses três aqui Começa pelo corde Depois vai para o delay Depois pega o overdrive Ou começa pelo delay Overdrive Ou começa pelo overdrive Enfim Qualquer um desses três pedagens Vai suprir a tua necessidade Tá legal? Então chega Quase meia hora de vídeo Eu extrapolei muito Mas é isso daí E amanhã tem live Às 19h Das 19h Às 19h30 Estarei ao vivo aqui Já com a minha nova câmera Chegou a câmera Então amanhã live Vai ser com uma imagem Muito bacana Bem legal Com áudio bacana Então com cenário novo também Vocês estão percebendo aqui Coloquei um fundo bacana Dá para enxergar melhor a guitarra E é isso aí gente Chega de falar Te convido novamente A assinar o canal E a novamente Aliás A conhecer O curso de guitarra online Que é curso de guitarra online Quanto net E também O ebook Que é gratuito De como tirar música de ouvido O link está na descrição Baixa aí Que aí tu vai ter uma ideia bacana Do que estudar Para tirar música de ouvido Enfim Vem fazer parte do time Do curso de guitarra online E te convido A entrar nesse time Beleza gente Um abraço E até amanhã Amanhã tem live E aí E aí E aí E aí E aí